Olha, hoje a audiência pública falando sobre a questão do paradisporto foi muito importante. Teve a participação de vários deputados, deputado Luiz Lima, a participação do nosso secretário nacional, Emmanuel, o pessoal da CBB, o Misael. Quero agradecer a presença de todos. Foi muito importante que a gente conseguiu esclarecer muitos pontos que havia aqui de dúvida e ao mesmo tempo identificamos caminhos que a gente pode seguir para poder ajudar todos os atletas paralímpicos do nosso país, até porque o ano que vem nós temos a Olimpíadas em Tóquio, temos também esse ano o Pan-Americano no Peru e nós precisamos estar incentivando e apoiando todos os nossos paralímpicos do nosso país. Acho que a gente tem que pegar aqui todas as ideias que foram levantadas no dia de hoje, a gente fazer um resumo e daí tirar e extrair coisas que a gente possa ajudar todos os atletas. Com certeza, essa comissão está trabalhando muito e vai produzir grandes feitos para o esporte.